Você que é iniciante na modelagem de roupa, sabe usar as medidas corretamente? Sabe quais medidas devem ser divididas por quatro, por dois? Quais devem ser acrescentado ou tirado medidas? Consegue entender como elas devem ser utilizadas no molde? Se você tem dúvidas, preste muita atenção na aula de hoje, pra você conseguir entender de vez sobre como usar as medidas do corpo corretamente na modelagem. Vale ressaltar que existem vários métodos de modelagem, e aqui vou falar só sobre o método que eu uso, que é a modelagem com os moldes base. E só pra esclarecer, esse método consiste em tirar as medidas do corpo, fazer o molde base, que é como se estivesse fazendo a cópia do corpo, e depois de fazer uma peça piloto dessa base, e todos os ajustes necessários, é que se desenvolve a roupa que você deseja. Mas, como eu falei, existem outras formas de fazer roupas que utiliza outras técnicas. Dito tudo isso, agora vamos pra mesa pra você entender melhor todos esses detalhes. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui algumas imagens de revista pra te explicar aí o processo das medidas, o que você deve fazer com elas. Mas, antes de você saber isso, é bom que você saiba como tirar as medidas do corpo corretamente. Aqui no canal tem um vídeo bem detalhado, com várias dicas, ensinando aí o passo a passo que você deve fazer. O link desse vídeo está na descrição. Depois que você tirou as medidas, é bom que elas sejam separadas por medidas de largura e medidas de altura, pra você entender aí o processo de cada medida. Com as suas medidas em mãos, o próximo passo é entender como o corpo é dividido na modelagem. Então, imagine que aqui no corpo da modelo passe uma linha no meio do corpo dela, exatamente no meio do corpo. Essa linha a gente vai chamar de centro-frente. Como eu dividi o corpo ao meio aqui na frente, então, eu tenho o lado direito e o lado esquerdo. A mesma coisa deve ser feita na parte das costas. Então, aqui, a imagem tá pequena, mas eu acho que dá pra você ver, ó. No meio das costas da modelo, passa uma linha imaginária, que a gente chama de centro-costas. Novamente, eu tenho aqui o lado direito e o lado esquerdo, ou seja, foi dividido em duas partes, a parte das costas, e duas partes, a parte da frente. Consequentemente, eu vou ter quatro lados. Dois na frente e dois nas costas. Então, entendendo isso, agora você vai começar a entender qual parte da medida que vai ser dividida por quatro. Então, pra medida ser dividida por quatro, ela deve passar tanto na frente quanto na parte das costas. Ou seja, vai ter que fazer uma circunferência no corpo, né? Ela passar em volta toda do corpo. Então, como exemplo aqui, eu tenho a medida do busto, ó. Pego a fita métrica, passo aqui na frente, na reta do busto, e nas costas também, na reta do busto. A mesma coisa eu tenho na linha da cintura. Eu passo a fita métrica em volta toda da linha da cintura. A mesma coisa na linha do quadril. Passo a medida na fita, na fita, nessa medida do quadril no corpo todo. Então, essas medidas vão ter que ser divididas por quatro. E por que por quatro? Porque na modelagem desse método que eu uso, a gente trabalha um quarto da medida do corpo. Então, aqui na blusa, ó, eu tenho essa metade aqui, ó, do centro frente, ó. Então, essa medida aqui, ela vai ser correspondente pra frente e para as costas. Quando eu espelho essa medida pra cá, ela vai dar o mesmo resultado aqui da frente. Depois, quando eu fizer a parte das costas, a mesma coisa. Eu faço um lado e quando eu viro pro outro lado, ela corresponde ao lado das costas. Por isso, eu tenho quatro partes do corpo, porque foi dividida dois na frente e dois nas costas. As linhas imaginárias que eu falei aqui no centro frente e no centro costas, no molde, corresponde a essas linhas aqui, ó. Aqui eu tenho o centro frente do molde, que é exatamente aqui o meio do corpo da pessoa, ó. Claro que aqui tá em proporção diferente, né, não vai ficar igual, mas essa parte aqui é o centro frente. Quando eu virar pra cá, ó, eu tenho o outro lado. A mesma coisa na parte das costas. Então, aqui é o centro costas e corresponde ao meio ali, ó. Quando eu viro pra cá, eu tenho o outro lado do molde. Então, concluindo, as medidas que são divididas por quatro são as medidas de circunferência que passam em volta do tronco aqui da pessoa. Como exemplo, a largura do seio que passa aqui na frente, passa atrás, passa em volta do corpo todo. A da cintura, a mesma coisa. A largura do quadril, a mesma coisa. Se a pessoa tiver culote, a largura do culote. Então, essas medidas eu devo dividir por quatro, porque vão ser utilizadas tanto pra parte da frente, quanto pra parte das costas. E quais as medidas que são divididas por dois? Vou dar alguns exemplos aqui pra você entender. Eu tenho aqui no corpo dois braços. Porém, na hora de fazer o molde, eu utilizo o molde do braço direito pra fazer o esquerdo. Então, eu tenho aqui o molde de uma manga, e aqui eu tenho frente e costas. Aqui na modelagem, ela fica assim, ó, no corpo da pessoa. Essa parte da frente corresponde aqui, e aqui atrás corresponde lá a parte das costas ali da manga. Nesse caso, eu vou dividir por dois, porque eu só preciso aqui dessa medida, frente e costas. Eu não vou precisar de dividir aqui a parte da frente no meio, e nem a parte das costas no meio. Porque aqui, pra construir a medida aqui da cabeça da manga, tem todo um processo aqui que é feito. Não sendo necessário utilizar aqui a metade. Alguns métodos dividem, mas não tem necessidade. Então, nesse caso, eu vou dividir por dois. Vou precisar da parte da frente e a parte das costas da manga. E utilizar esse molde pra fazer tanto um braço quanto o outro. Outra medida que eu vou precisar de dividir por dois, que é a medida do entreseio. Pra fazer essa medida, eu tenho que medir aqui de um bico do seio ao outro. E depois pegar essa medida e dividir por dois, porque eu vou utilizar só a parte da frente do corpo. Porque nas costas não tem seio. E aí, por que que eu preciso de dividir por dois? Porque aqui, ó, eu já falei que é a linha imaginária do centro do corpo. Na hora que eu estou fazendo o molde, deixa eu ver se eu acho o molde aqui, ó. Ó, eu tô fazendo aqui o molde, eu preciso daqui, ó, da linha do centro até o seio, né? Porque eu estou trabalhando com o quarto do molde. Só que eu não tenho uma precisão aqui da linha do centro aqui do corpo. Porque como eu falei, ó, a linha imaginária, ela não está arriscada no corpo. A medida que eu vou precisar é daqui, como eu falei, do centro do corpo ao ápice do seio. E aí, como eu falei, eu não tenho essa medida que precisa, ela pode vir pra cá ou pra lá, porque ela é imaginária, né? Então, eu preciso de medir daqui, aqui, e dividir ao meio, pra eu utilizar somente esse pedacinho aqui, ó, do centro ao ápice do seio. Outra medida que eu vou precisar dividir somente por dois é a largura aqui do joelho, a largura do tornozelo. Se você quiser medir a largura da coxa também, vai ser dividido por dois, parte da frente e parte das costas. Porque apesar de eu ter duas pernas, eu vou fazer somente esse lado aqui, ó. Vou fazer somente esse lado aqui, um macacão, uma calça, o que for. Vou fazer somente daqui pra cá, porque depois, quando eu espelhar, sai o outro lado. Igual na manga, eu vou precisar somente de um lado pra fazer o outro. Portanto, não tem necessidade aqui do dividir a parte da frente ao meio, porque eu não vou utilizar nenhuma medida aqui na frente e nem nas costas. Caso você esteja fazendo, por exemplo, um recorte aqui no meio da coxa, aí, se você sentir necessidade, você pode dividir ao meio. Mas, inicialmente, não tem essa necessidade. Então, no caso da largura do joelho, largura do tornozelo, largura da coxa, não precisa dividir por quatro, somente por dois. Vou dar mais dois exemplos aqui de divisão por dois, pra você conseguir compreender ainda mais. O que você precisa de entender é se você está utilizando a circunferência do corpo todo, ou se você está utilizando somente a parte da frente e a parte das costas. Com exceção aqui da manga, que eu utilizei a circunferência do braço todo, mas dividi por dois. Porque eu não preciso dividir aqui a frente por dois, nem a parte das costas por dois, eu vou utilizar a circunferência toda, porém, vou dividir só entre duas partes, porque é frente e costas. Então, com exceção da manga, o resto é assim. Passou no corpo todo, divido por quatro. Utilizei somente a parte da frente ou somente a parte das costas, eu divido por dois. Então, mais dois exemplos, alguns métodos utilizam a medida da largura das costas. O meu não utilizo, mas alguns métodos utilizam. Então, nesse caso, ó, mais um exemplo, ó. Nesse caso, eu vou utilizar somente a medida das costas, dividido por dois, porque passou uma linha aqui no meio, ó. E eu vou utilizar somente esse pedaço aqui pra fazer a medida de um quarto do molde. A mesma coisa aqui, ó. Entre cavas, alguns métodos utilizam essa medida, ó. De uma cava à outra. Então, nesse caso, é a medida aqui na frente, eu vou utilizar somente a medida da frente. Então, divido por dois. Voltando aqui na manga, que eu acabei esquecendo de falar. É, a medida que eu tiro aqui pra medir o bíceps e divido por dois, também eu vou fazer a mesma medida no cotovelo, no punho e na mão. Ou seja, eu não preciso dividir por quatro. Todas essas medidas são divididas por dois. Agora, eu vou dar dois exemplos aqui de medidas que não precisam ser divididas nem por dois, nem por quatro. E tudo que eu tenho falado até agora aqui é mais relacionado a fazer aqui o desenvolvimento do molde base. Porque quando se trata de uma construção de um modelo, de uma peça, você está desenvolvendo um modelo, por exemplo, nesse vestido aqui, ó. Aqui ele tá até bem rente ao pescoço, mas eu poderia chegar ele um pouquinho mais pra cá. Mas, na hora de construir o molde base, eu faço bem rente ao pescoço, bem aqui no finalzinho do ombro. Então, eu não preciso de acrescentar nem tirar nada nessas duas medidas que eu vou falar agora, por causa disso. Mas, quando se trata de desenvolver um modelo da peça, você vai aumentar ou tirar conforme aí o modelo escolhido. Então, essas duas medidas são a largura aqui do ombro, que vai aqui do finalzinho do pescoço ao final do ombro. Então, a medida aqui já tá exata, eu não preciso fazer nada com ela, a não ser colocá-la no molde. Outra medida, que é a largura do decote, que vai aqui do meiozinho do pescoço até o finalzinho aqui do ombro. Aliás, o início do ombro. Passa novamente aqui uma linha imaginária, mas essa medida não é muito difícil de fazer, porque a gente tem aqui um Vzinho aqui embaixo, que eu esqueci o nome que se dá. E aí, eu pego do meio certinho do finalzinho desse V até aqui, ó. Dá uma olhadinha no vídeo que eu meço, essa parte, que lá tá bem explicado. Então, aqui essa medida, ela já tá tirado na metade, ó. E a mesma medida que eu utilizar pra frente, eu vou utilizar pra parte das costas. Então, eu não preciso de acrescentar e nem tirar nada nessas medidas. Agora, exemplo de medidas que precisam ser acrescentados alguns centímetros a mais pra terminar de concluir essa medida. Eu não achei uma outra foto melhor, então, peguei uma grávida aqui mesmo, mas você vai entender, porque aqui o que eu quero mostrar é ela sentada. Então, quando você vai tirar a medida da altura do gancho, tanto frente quanto costas, você vai medir da linha da cintura até o assento. Quando você faz essa medida aqui, você está tirando somente a altura na reta do gancho. Vou mostrar numa outra calça aqui. Ó, então, quando eu meço sentada, eu estou medindo somente até aqui, ó, até essa altura. Porém, a gente tem essa parte aqui, ó, pra dentro do corpo, né? Tanto na frente quanto nas costas, que é o formato do gancho. Pra acrescentar essas medidas aqui, tanto na frente quanto nas costas, é preciso fazer um cálculo que vai ser diferente da frente com das costas. Eu tenho um vídeo aqui onde eu ensino a fazer a calça base simplificada, é um vídeo bem explicadinho, e lá eu mostro esse cálculo. Não é difícil, é bem simples, mas a parte da frente é diferente das costas, porque essa curvatura aqui na frente, ela é menor, porque a gente tem a parte da frente do corpo diferente da parte das costas. Nas costas tem o bumbum, então, é feito o formato maior, né? Eu preciso de mais centímetros pro gancho passar aqui embaixo do corpo da pessoa. Então, quando a gente tá tirando a medida da altura do gancho, a gente tá medindo daqui até aqui, mas aí eu preciso desses centímetros a mais pra fazer a parte de baixo da calça. E mais uma medida que precisa ser acrescentada alguns centímetros depois que você tira ela, que é a altura da cava. No método que eu utilizo, eu coloco algo rígido embaixo do braço, uma régua, um lápis, alguma coisa rígida, e meço aqui do finalzinho do ombro até esse objeto que tá embaixo do braço. Quando eu faço essa medição, fica faltando aqui a curvinha que tem embaixo do braço, pra dar o movimento na manga, pra deixá-la confortável. Essa medida a mais, que é essa curvinha, vai depender um pouco do seu gosto. Por exemplo, já teve vez de eu fazer essa medida colocando quatro centímetros e eu achei que ficou bom. Depois eu dei uma leve engordadinha, eu precisei de colocar cinco centímetros. Então, ela vai um pouquinho do gosto, porque pode ser que você queira uma cava mais rente ao braço, pode ser que você queira um pouquinho mais folgadinha. Mesmo sendo na base, você pode fazer dessa maneira. Então, essa é mais uma que você precisa de acrescentar em alguns centímetros. E pra finalizar, vou dar o exemplo aqui de uma medida que a gente retira um pouquinho na parte da frente e acrescenta um pouquinho na parte das costas. No método que eu utilizo, porque tem outros métodos que não faz assim, faz tanto frente e costas iguais. Mas no método que eu utilizo, na base, na construção da base, você tira um pouquinho na lateral da largura da peça e acrescenta esse valor na parte das costas. É, aqui no shortinho, ó, você consegue ver, aqui a lateral, e aqui na calça a mesma coisa, ó, a costura. Então, tira um pouquinho na frente e acrescenta um pouquinho na parte das costas. Eu fui colocando aqui no vídeo todas as medidas que eu fui lembrando, e se ficou alguma medida sem colocar aqui, que você ainda tem dúvida, fala pra mim nos comentários que eu te respondo. É preciso estudar bem cada método, praticar muito o que aprendeu, observar os formatos do corpo e o comportamento da roupa naquele corpo, e não se limitar por não ter entendido alguma parte, mas ir atrás do conhecimento. Por isso, eu te convido a se inscrever no canal, porque aqui tem muitos vídeos de modelagem, onde explico de forma bem detalhada. Se depois dessa aula ainda tiver dúvidas, não se acanhe, fala pra mim nos comentários. Antes de sair, veja o que Deus quer te falar hoje. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Mateus 11, 28 Você sente um peso na alma? Uma tristeza profunda? Se sente só? A vida não tem sentido pra você? Eu tenho a solução dos seus problemas. O Senhor Jesus é a solução. Se entregue a Ele, siga a sua palavra, confesse seus pecados e não os pratique mais. Converse com Ele todos os dias, Ele vai te ajudar. Que Deus te abençoe com essa palavra. Eu fico por aqui, fica com Deus, até a próxima. Ah, assista os vídeos que estão na tela. Tchau!